Fala galera ligada no canal do Bicho Paulistano, hoje eu tô aqui com a galera do MBL, pois é, pra mostrar um pouquinho pra vocês um projeto muito legal, é o Cocheira Fraterna, um centro de reabilitação pra equinos. Vamos conhecer um pouquinho melhor esse lugar tão legal pra esses animais? Vamos lá! Tudo bem? Não sei se eu cumprimentei todo mundo. Que é muita gente! É, não vou lembrar o nome de todo mundo. Queria agradecer a presença, bem-vindos. Sou tímida pra falar, eu prefiro mexer com o cavalo, mas o cavalo é mais fácil. Falar um pouquinho do projeto. Começou assim, foi muito por acaso, não foi nada planejado, assim, ai, vamos ter uma ONG de cavalos. Não, surgiu o primeiro cavalo, eu tenho um sítio aqui perto, aí surgiu o primeiro cavalo, eu cuidei, passou uns dias, surgiu outro cavalo, eu cuidei e falei, caramba, de repente surgiu o terceiro cavalo, eu falei, a gente nunca viu um cavalo abandonado na vida, de repente vem um assim em seguida do outro. E daí eu criei uma página no Face, na cocheira fraterna, que era só pras pessoas que estavam pedindo socorro pra aquela égua acompanhar. E daí nunca mais parou. E daí começou a chegar mais cavalo, mais cavalo, mais cavalo, e não comportava mais no espaço que a gente tinha, no meu sítio não tinha mais condições de ficar lá. Começou a ficar perigoso, porque às vezes a polícia ambiental apreendia o animal, trazia pra gente, e daí o carroceiro vinha invadir a minha casa, sabe, começou a ter uns problemas assim, e daí até foi o jovem que falou, Tati, você não tem medo, mas tá perigoso, vamos mudar, vamos tirar da sua casa que agora não dá mais. E daí a gente começou a procurar um espaço, a gente achou aqui, esse espaço alugado, quando a gente alugou só tinha um passo, não tinha nada, a gente que foi fazendo, devagarzinho, né, adequando a estrutura. E já tem oito anos que a gente tá nessa pegada. Porque a gente tá aqui, nesse espaço, vai fazer cinco já. Então, assim, mais de uma centena de cavalos já passaram por aqui, a gente já perdeu as contas de quantos animais já passaram, já foram atendidos. E o nosso foco não é abrigo em si, o nosso foco é reabilitar e doar. Então a gente procura sempre estar com poucos animais, pra que a gente possa dar o tratamento que realmente precisa. Então não adianta eu estar com 30, 40 cavalos aqui, se eu não consigo comprar uma prótese, se eu não consigo pagar uma cirurgia, se eu não consigo ter médicos especialistas. Então a gente mantém sempre enxuto. Então agora mesmo a gente não tá mais resgatando nem carrapato, eu falo. Não entra nem carrapato aqui, porque a gente já tá com 15, tá lotado. Então a partir do momento que a gente conseguir doar alguns, aí abre vaga, daí a gente recebe mais um. Então abre outra vaga, ou a gente conseguiu apadrinha todos. Então tem padrinhos pagando o custo de todos, daí você, ah, então a gente pode receber mais um. E daí a gente abre vaga e vem mais um. Então a gente procura ter bem o pé no chão, pra gente não perder a mão nisso, porque senão é complicado, né? Se torna acumulador. Quem é da proteção sabe o problema que é acumular bicho, e cavalo é caro, o custo é muito alto. Então a gente procura trabalhar dessa forma. Agora que a gente tá regularizando a ONG, a gente conseguiu montar a nossa arquidiretoria, porque a dificuldade de início era conseguir, sim, com malucos pra, né? Embarcar nessa corriga. E daí agora a gente conseguiu, a grande maioria, né, são da área, os veterinários, né? Então o do Jofre, o Cris, a Fernanda, da zootecnista, então a esposa do Jofre, então ela se composta basicamente por veterinários, né, os malucos que estão com a gente aí já há anos. O Jofre, nosso vice-presidente. Já falei que se eu morrer, ele era dos cavalos agora. Olha que maravilha, hein? Que coisa, né? O velho vai ser, né? Essa daqui aqui, tá grávida? Essa tá grávida. Essa grávida. Essa daqui, tava na favela do Alicanduba, essa aí que chegou na mão, chegou carregada nos braços. Nossa, e ela tá? É alta pra caramba, né? Pois é, agora ela tá linda, maravilhosa, mas ela chegou com menos 200 quilos. Ah, foi essa aí que o meu rapaz falou com vocês. Você lembra? Isso, isso. Vocês pegaram no braço, foi isso. Essa prova, deve ser cara, né? Hum, nem me fala. Ou foi adaptada, assim? Não, foi feito específico pra ela. A gente vai mudar, a gente tá pensando em mudar o ponto de apoio agora. Porque aqui, como já é, ela não tinha comendo. Então aqui, tá apoiando no joelho. Então qual que é a ideia? É de deixar livre essa parte e o apoio ser aqui. E não mais no joelho, no causador. Então a próxima que a gente fizer vai ser feita assim. Então a gente tem que pôr espuma e tal, porque pra humano não precisa. Põe só uma meinha e de boa. Só que o peso deles é muito maior, né? Tanto que a primeira foi feita como se fosse pra humano e quebrou. No primeiro passo dela quebrou. A gente não, vai ter que reforçar. Aí foi feita, foi supe a outra. E a onda ela ficou sobrando? Super, ela corre com isso aqui. Ah, é? Caramba! Ele, esse daqui, aquele baio ali seco, que não tem o olho também, era da mesma turminha. Eram sete animais. Eles ficavam, eles estavam numa área de tratamento de esgoto. Saber os tanques de tratamento de dejeto? Eles estavam tomando água do esgoto. Tanto que uma potra, uma potra, quando a gente chegou já tava caída com botulismo, a gente precisou otanasiar. E daí a gente conseguiu tirar os outros. Ela não tem ferimento aqui, ela fraturou aqui em cima. Ó, põe a mão dela. Você vai sentir água. É, e ela vai ficar com essa prótese pra sempre. É, a ponta da frota legal. Sim. Então, e daí como quebrou e ela começou a defender, daí o membro atrofiou e já calcificou aqui. Vocês têm um custo de aproximadamente 30 mil por mês. Hoje, com os animais que nós temos aqui, é 30 mil, em média. O maior custo sempre é alimentação, manejo desses animais. Funcionários, né? E a própria alocação do espaço, né? Sim. Manutenção da... Que nem vocês viram, gente, nossas baies estão caindo, são péssimas. Foram feitas há cinco anos atrás, então já deu o que tinha que dar delas. A gente vai ter que demolir tudo e fazer de novo. Só que isso aí é uma dificuldade, né? Porque a gente tem que manter a alimentação boa dos que a gente tem, os cuidados, fisioterapia, de todos os que a gente tem. E daí tem que sobrar pra manutenção. E essa... Nunca sobra. Falta. Falta. Muitas vezes a Tati e eu, as pessoas da diretoria mesmo, botam no bolso. Botam no bolso, porque senão não dá. Faz algum curso para os alunos de veterinária, faz alguns cursos que envolva cavalos, né? Pra tentar reverter isso aqui. Alguns patrocínios, algumas pessoas que revertem dinheiro de cursos que não ocorrem aqui, mas pra verba pra cá também. Então, tudo isso nos ajuda, mas... A gente tem venda de produtos. A gente deixa ele em cima os bonés, camisetas, produtos úteis. A gente tem venda de produtos, né? Então, é rifa, né? Produtos. Mas com o CNPJ, de repente, vocês podem conseguir patrocínio de empresas também, né? De empresas da ração. Porque pra eles doarem enquanto empresa, também eles precisam doar pra um CNPJ, né? Eles não podem só tomar um saco de rastro. É, não pode ser pessoa física. O mais complicado é manter a alimentação desses animais, pra que eles não tenham o que eles não tinham antes de vir pra cá. É muito triste você ver um animal que pesa 500 quilos com 250 quilos. É horrível, é horrível. E pra que ele volte a ter esse peso, é um custo muito alto. Precisa ser uma ração de boa qualidade. Eu preciso dar muita alimentação e ter pessoas que eu alimento em todos os dias. Não tem uma chabinha ali. Hoje eu não quero. Hoje eu não vou. É de 24, dia 25, dia 31, dia... É isso. Réveillon, Natal... Todos os meses, todos os dias. Não tem... Não tem... Amanhã eu não vou. Não tem essa. Não tem essa. Tanto que assim, eu não tiro férias faz oito anos. Falei que tô precisando já. Já tô... Daqui a pouco eu vou precisar de resgate. O casal que é contratado aqui... Também. E quando não... E quando... Pô, tem que dar férias. Sim. E aí? E assim, e aí mão de obra é muito específica. Eles já pegaram o jeito. Então eles sabem como manejar a juju, como pegar ela, botar no carrinho. Então eles já tem um olhar clínico já. Ah, esse animal não tá muito bem hoje. Hoje, né? Tá com dor ou tá deitando. Ou a Zara tá com dor na mão por causa da órtice. E daí tem que ser uma pessoa que tenha... Tá treinada. Se eu pego qualquer outra, não vai ter esse olhar. Então até nisso é muito complicado. E tem que ter amor também. Exato. É um trabalho que é até por eles também, óbvio que eles são remunerados, mas exige amor. Não é um trabalho, é um trabalho só. Eles são apaixonados pelos bichos. Eles são doidos. Fala o padrão dos bichos. O trabalho que é feito aqui, às vezes vocês pensam, puxa, por que que não outras pessoas? Mas a gente chama também alunos de veterinária que tem pouca prática durante o curso, para que eles tenham prática aqui. Então eles são às vezes ensinados muitas coisas na prática aqui, que muitos voltam e voltam e voltam. Nossa, eu não aprendi isso, eu não sabia isso. E começam a explicar. É óbvio, nos meses das férias a gente tem bastante, mas quando acabam as férias, aí é a gente mesmo. Aí é a gente que fica aqui, de segunda a segunda. Você falou do amor, essa coisa do amor, é muito evidente para a gente como faz diferença a vida deles. Por exemplo, aqui a gente traz para cá, a gente cuida, a gente tem o resultado. A gente tira daqui, leva para o melhor hospital, o bicho emagrece 50 quilos, 50 quilos, porque já não tem o mesmo carinho, o mesmo cuidado, daí já é um ambiente estressante, já é muita gente ao redor, aluno falando alto, e aqui ele está no habitat natural dele. Ele está sendo cuidado mesmo. Isso, gente, dá uma diferença. Você já deve ter pego, aqueles cães que são maltratados, às vezes você pega uma semana, o cachorro muda. É outro. Aqui a gente pega cavalo que foi já açoitado a vida inteira, chega aqui todo, peraí, opa, aqui ele ficou com comida. Aí vai soltando, né? Opa, aqui eu não apanho mais. Aqui não apanho. Que legal, tem sombrinha para mim. Aí vai soltando, né? Dois dias aqui, está outro cavalo. Já está outro. Uau. É impressionante. Outro cavalo. E eles voltam a confiar assim, plenamente, 100%. E o cavalo é extremamente inteligente. Agora quando chega, e a memória até ruim, vai ter muita, né? Porque ele sempre vai lembrar que ele foi maltratado. Essa é a parte ruim dele, ter boa memória. Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem fazer algum comentário, mais uma vez agradeço, obrigada. Ai, gente, a gente te agradece. Desculpa a quantidade de pessoas. Não, a gente é o máximo. É. Eu sou protetora também. Nossa, as protetoras malucas. Um cavalo, a média de idade de um cavalo na natureza são 25 anos. Essa daí já passou dos 30. 35 aí, né? A luninha, essa é a cordelinha. É a bisavó. É. Tem a trite, a trose, não tem mais dente. É aquela que, sabe aquele velhinho que fica chupando a carne quando a gente dá sopinha? Não tem mais dente. Não tem dente? Não, é muito velhinha. Não vai papai. Mas é como normal? Não, ela come, ela tem uma digestibilidade menor, mas... tá ficadinho. É. Olha lá, passando lá. Esse aqui também é outro velhinho, 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 velhinho. São os dois mais velhinhos. Tava na rua, largado no lixo. E aí tem pessoas que adotam, às vezes, quando estão bem. por exemplo, olha aquela égua lá, que vai entrar. Maravilhosa. A hora que eu posso estar lá pra adoção, vai fazer fila de gente querendo. Mas aí tem que acompanhar, por exemplo. E daí a gente tem que ter todo um critério de ver pra onde vai, quem vai, como é que é, os animais que são, os animais que já tem, já tenta se informar, com os conhecidos, vai ver como que é, aquela coisa, porque todo mundo é anjo, que aparece, né? Nossa, todo mundo é anjo, né? O meu questionário, o meu questionário, eu faço isso. Aí, ah, já teve animal símbolo, eu falo assim, eu morreu envenenado. Ah, tá bom, vou doar outro símbolo. Morreu, por exemplo, morreu de alguma doença que, sei lá, morreu de sinomose, não vacinou. Então, você já pega ali a mentira, né? Mas é isso, pessoal. Bom, a gente te agradece, a Vivi, de verdade, desculpa aí tanta gente, mas é bom, porque assim, eu acho que é uma coisa, na proteção e tudo, é quando você fala, eu podia falar pra eles depois, nossa, tem uma ONG super legal, você não visualiza, quando você vivencia, quando você vê a experiência, você se sensibiliza, e, óbvio, tem gente aqui que não tem vocação para ajudar animal, tem gente que tem, enfim, mas pra quem tem, aguça uma coisa de, meu Deus, a gente pode fazer mais. E é o que eu falo, às vezes, não precisa ser a louca, igual a Tati, que abre a mão dela inteira pra isso, né? Às vezes a gente pode ajudar, 10 reais, às vezes alguém que tem um parente, que tem uma casa de ração, que doa, qualquer coisa ajuda. por isso que é bom trazer as pessoas, pra elas vivenciarem, e assim, às vezes, daqui 15 dias, ela vai encontrar alguém da indústria farmacêutica, meu Deus, as pessoas ficam com dúvidas sobre a idoneidade, a existência, se realmente o dinheiro que ela está doando vai, e na proteção, eu falo, existe muita gente picareta, então assim, a proteção, ela está manchada, por pessoas picarets, quando fala em ONG, o termo ONG, já assusta, e proteção animal, então fala, ih, já vi. O pessoal já assusta. Então por isso que é legal, né? Vivenciar. A gente está fazendo o contrário, porque receber, a gente recebe, por que está doando mais. Só que, quanto mais doação vier, mais animais a gente consegue ajudar. Sim. E tem bastante. Tem. É que a gente nega, para não, para continuar com qualidade de vida, para os que tem, se a gente começar a aceitar, 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 não vai ter. Não tem. É isso aí galera, hoje vocês conheceram um pouquinho aqui, do projeto Cocheira Fraterna. Vou deixar o Instagram aqui na descrição, para você poder ajudar, eles estão sempre precisando de doação, e se você quiser vir aqui, doar um dia de trabalho também, já disseram várias vezes, que é super bem-vindo. Não esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no canal do Bicho Paulistano, se inscreva no canal da Amanda Vitorazo também, procure lá nas redes sociais, muitos projetos ligados aos animais, e até a próxima. Tchau. Tchau.